Por falar em notícia, mais uma fuga de detentos foi registrada no Ceará. Desta vez, cinco escaparam lá do complexo penitenciário de Itaitinga. A repórter Amanda Abidalo está acompanhando esse caso, traz detalhes pra gente, inclusive a atualização. Porque, Amandinha, o cerco segue fechado, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Isis. Boa noite a você e a todos que estão acompanhando Cidade Alerta. A fuga aconteceu na noite de ontem, domingo. Várias equipes foram acionadas após saber, ter a informação, que cinco detentos conseguiram fugir da unidade 4 em Itaitinga. Como eles conseguiram fugir? Eles quebraram os cadeados, que dá acesso à parte do banho de sol. Quando chegaram na parte do banho de sol, na ala C, com uma corda, a Tereza, como é chamada, eles escalaram o muro e foram para a parte externa, onde conseguiram fugir. Na hora, o cerco foi montado, já agentes policiais penais que receberam apoio começaram a monitorar, a realizar diligências ao redor da unidade 4 e também nas proximidades, com o objetivo de prender todos os detentos que conseguiram fugir. E hoje, pela manhã, um deles foi recapturado, que foi o Diego da Costa Silva. Ele já está na responsabilidade da Justiça, já foi levado para a unidade 4. Inclusive, ele foi encontrado nas proximidades da unidade, quando ele foi localizado pelos agentes. E agora, os policiais penais, com o reforço, continuam com o mesmo objetivo de recuperar os outros 4. Inclusive, eles estão tendo um aparato eletrônico, além de dronos, outros equipamentos, tudo com o objetivo de recapturar esses criminosos, que são considerados perigosos. Ok, Amanda, muito obrigada pelas informações e aí a gente abre aqui espaço para que a população possa. Pode tirar a foto do recapturado? Coloca as outras, por gentileza, Adri. Para que a população possa ajudar, né, Amanda? Para que a população possa ligar, passar informações, né? Para que esses rapazes aí possam voltar, ficar dispostos na Justiça, cumprir pelo crime que eles cometeram atrás, as grades, só depois, de forma legal, via o meio social. Mas até lá, tem que cumprir, né, Amanda? Tem que fazer o que manda a lei. Obrigada, daqui a pouco a gente volta a conversar.